Seguinte, quantas pessoas esperam as férias ansiosamente? Ah, todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo, o pessoal é na tua casa. Pô, tem gente que fica um ano esperando, que é óbvio, né? Tirar férias um ano depois só. Aí o que acontece? Chega o dia, a pessoa tá lá esperando, chegou o dia, saí de férias, vou viajar. O que acontece? Torce o pé e vai passar os dias de descanso de muletas. Ai, gente... A Fabíola vai contar com quem aconteceu isso. Primeiro dia de férias. Com a Adriana Araújo. Adriana Araújo, apresentadora do Jornal da Record. Ela postou uma foto usando muletas e explicou que assim que chegou no Líbano, ela torceu o pé. Ela está usando uma bota também. Mas não pense que ela se abalou com isso, não. Nada disso. Ela gravou um vídeo pra gente, Adriana Araújo, direto do Líbano. Fala com a gente, Dri. Oi, Gotino. Tudo bem? Olha só, tá tudo bem comigo. Eu tô no sul do Líbano, conhecendo uma região bem bonita hoje, de muitas montanhas, muitas oliveiras. Eu vim pra cá passar férias porque meu marido é bisneto de imigrantes libaneses. Só que aconteceu que nas primeiras horas aqui no Líbano, eu caí numa calçada irregular, torci o pé feio, foi bem dolorido o primeiro dia, mas agora tô bem, ó. Só tenho que me carregar de muletas. Provavelmente eu vou voltar pro Brasil e pra bancada do JR, assim, de muleta. Mas tá tudo bem comigo. Tô comemorando meu aniversário, 46 anos. Como eu escrevi no Instagram, eu tenho um caminho de saúde, amor, paz, muita coisa boa pra comemorar. E a minha família, sempre junto comigo. Beijo. Tchau. Olha, tapa de aniversário. Deixa eu mandar um beijo, Adriana, você merece tudo de bom, porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu vou confessar pra vocês aqui, pra mim é uma das pessoas mais especiais que eu conheço. É minha amiga pessoal, amiga da minha esposa, uma pessoa incrível, um coração, além de ser uma jornalista, jornalistona mesmo, de primeira. Uma das maiores jornalistas que eu já conheci, com quem eu tenho o prazer de trabalhar junto. Beijo, melhoras pra você. Beijo pra ela. E fazendo aniversário, parabéns. Feliz aniversário. E aí